Música Beleza galera, nós estamos aqui com o site Saúde Estilo na Valecar Seguros em Itabira com Igor Pisani Olá Igor, tudo bem? Pois é, Igor, explica para os nossos clientes aí, para os nossos internautas o que é a Valecar Valecar é a Associação de Proteção Veicular, que atua na região aqui, a melhor e mais completa associação E como é que a Valecar trabalha hoje? A gente trabalha hoje com proteção veicular, de veículos, automotores, carro, moto, caminhão, ônibus, todo tipo de veículo automotor Perfeito, você tem algum perfil específico do cliente? Como é que funciona isso? A gente não faz extinção de condutor, a gente faz a proteção do veículo, menos a pessoa estando com o nome sujo no SPC ou Serasa E o escritório da Valecar fica onde, Quinta Bina? O escritório fica na Rua Santana, a 7 fica em Belo Horizonte, o escritório fica na Rua Santana, 3, 3,5, no Barco Pena Isso, e agora Igor, para poder fechar, um toque para os nossos internautas ligados aqui no site Saúde Estilo Olha, hoje em dia a gente não tem como rodar sem seguro, né? Então é imprescindível que a gente tenha a proteção do nosso veículo, porque o roubo hoje em dia está muito alto, né? Então a gente precisa proteger o nosso bem Beleza, isso foi Igor Pisani da Valecar em Itabira Rebiculos em Itarna Rebiculos em Itarinwho Rebiculos em Itarna Transcrição e Legendas por Quintena Coelho